Lá em casa sempre foi nítido a preferência que a minha mãe tinha pela minha irmã. Por mais que ela falasse que não, que era coisa da minha cabeça, que eu era maluca, que mãe não tinha isso de preferência por filho, que ela amava todos nós igualmente, mas ela não conseguia disfarçar bem, sabe? Ela nunca me defendeu como ela fazia para defender a minha irmã. Só que teve uma vez que isso passou demais dos limites, eu já vou contar. A minha irmã começou a namorar um carinha que a vila inteira sabia que não valia nada. Tipo, ele era trabalhador, não roubava, não fazia nada desse estilo. Só que ele era mulherengo, sabe? Pegava todo mundo, não tinha um pingo de responsabilidade. E eu ainda tentei alertar a minha irmã, só que ela virou para mim e disse assim, quem é você para falar se alguém presta ou não? Então, ela não escutou ninguém e entrou de cabeça naquele relacionamento. E pensa num relacionamento conturbado e tóxico, porque a minha irmã era extremamente ciumenta. Ele, extremamente safado, sem vergonha. Então, assim, era uma loucura, era briga todo dia, confusão. E os meus pais que pagavam o pato, porque eles que ficavam ouvindo aquele lenga-lenga na cabeça deles. Nisso, não bastava o inferno que a minha irmã vivia, não bastava ela ver, ela saber que ele não respeitava ela, a inteligente ainda foi e engravidou. Eu acho que na cabecinha dela, ela pensou assim, não, se eu engravidar, se eu dar um filho para ele, ele muda, ele vai se transformar num homem responsável, né? Boba e iludida, porque não foi nada disso que aconteceu, muito pelo contrário. Depois que ela engravidou, os dois resolveu juntar os trapos. E aí, ele foi morar com a gente na casa dos nossos pais. E depois que ele foi morar com a gente, a nossa casa ficou insuportável, porque eles brigavam demais, né? Isso nunca mudou. Só que o bonito dela começou a dar em cima de mim, e tipo de forma descarada, ele não me dava sossego dentro da minha casa. Se eu fosse para um quarto, ele ia. Se eu fosse para a cozinha, ele ia. Ficava falando assim que estava morrendo de desejo por mim, que a minha irmã não fazia mais nada com ele desde que ela engravidou, que ele estava na seca, que ele não estava suportando mais. E aí, um dia eu fui e contei para a minha mãe. Falei, mãe, o fulano está dando em cima de mim, mãe. Ele não me dá sossego. Fica me chamando para sair. Fica dizendo assim que a minha irmã não faz nada com ele mais e que ele está nascer. Nisso, a minha mãe me disse assim, claro, ele é homem. Olha só o jeito que você se veste. Você fica para lá e para cá com essas suas roupas curtas, decotadas, provocando. Eu falei, mãe, que provocando, mãe. Eu sempre vesti assim. Eu estou dentro da minha própria casa. Ele que é o intruso. Ele que deveria me respeitar e respeitar a mulher dele. Só que a minha mãe é a pessoa mais machista que eu já conheci na face da terra. A minha mãe é o tipo de pessoa que o homem pode fazer o que for, pode errar, pode abusar, que a culpa sempre vai ser da mulher por estar provocando ele. Então, assim, não tem como discutir com a minha mãe. Depois que a minha mãe me falou aquelas coisas, eu fiquei chateada e eu não estava suportando mais a situação que estava a nossa casa. A nossa casa estava uma verdadeira zorra. Era a minha irmã e o marido brigando 24 horas. O marido dela parecendo um cachorro viciado atrás de mim, querendo ficar comigo a todo custo. E a minha mãe enchendo o meu saco porque ela queria que eu vestisse burca dentro da minha própria casa. Então, assim, não estava dando. Eu cheguei no meu limite. E aí, um dia, eu estava conversando com a minha amiga, desabafando, chorei. Falei que eu não estava aguentando mais a situação dentro da minha casa. Ela foi e ofereceu para eu poder passar uns tempos na casa dela. Ela disse, amiga, você vai, pelo menos até você conseguir organizar melhor a sua vida. E eu não pensei duas vezes e aceitei. Juntei as minhas coisas e fui para a casa dela. E a minha mãe nem sequer pediu para eu não ir. Pelo contrário, ela me deu força. Ela disse assim, ah, filha, vai mesmo. Talvez seja melhor para você. E quem sabe, assim, você ainda, sua irmã, para tanto de brigar, assim, com o marido dela. E eu saí de dentro daquela casa tão magoada, tão chateada, porque a minha mãe preferiu ver eu saindo para poder morar de favor na casa dela só para não contrariar o bibelô dela, só para proteger o bibelô dela, como se realmente eu fosse a culpada por toda a discórdia que existia dentro da nossa casa. Depois que eu saí, eu nem quis mais ficar tanto indo lá, sabe? E eu queria ficar afastada, eu queria evitar, porque já que a minha mãe pensava aquilo de mim, para que eu ia ficar indo na casa dela, então? E aí um dia, ia ser aniversário da minha mãe, e o meu pai me ligou me chamando para poder ir almoçar lá. E eu só aceitei ir por causa do meu pai, porque ele, coitado, era uma vítima também no meio de toda aquela bagunça. E como ele insistiu, pediu, eu peguei e fui, né? Quando eu cheguei lá, a família estava toda reunida, aquela alegria, só que o marido da minha irmã não estava. E aí nisso, eu cheguei conversando também, brincando com todo mundo, numa boa, numa paz. E aí até que no calor da conversa, eu sem perceber, caí na besteira de perguntar à minha irmã cadê o marido dela. Mas assim, eu falei aquilo na completa inocência, não teve maldade nenhuma. Sabe quando você está conversando assim, no calor da conversa, escapa alguma coisa que você nem queria na real? Só que a minha irmã, ela não viu desse jeito. Ela olhou para mim e falou assim, por que você está interessada em saber com a dele? Por acaso você está com saudade? Qual que é o seu interesse no meu marido? E a minha irmã, naquela época, ela estava de resguardo. Então, eu não queria deixar ela estressada, né? Eu fui e falei numa boa. Falei assim, mas eu não falei na maldade não. Eu perguntei por perguntar, pelo amor de Deus, deixa isso pra lá. Só que a minha irmã, histérica, começou a gritar. Falando assim, que eu dava em cima do marido dela, que eu seduzia ele, que eu estava de enrosco com ele, que eu que fazia os dois brigar, que eu que estava de olho grande no marido dela. E eu tentando acalmar ela, tentando explicar que não. Só que cada vez mais, ela se alterava e ela me xingava e me falava um monte de ofensa. Até que eu perdi a paciência e falei pra ela assim, ah, quer saber? Você é uma chifruda mesmo. Mas não sou eu que coloco o gá em você, não. É toda a cidade e todo mundo sabe disso. Só você que não. E nisso eu continuei falando. E falei, e falei. E aí, ela começou a chorar e falou que estava passando mal. Nisso, a minha mãe entrou no meio e começou a brigar comigo. Falou assim pra mim, cala! Cala a boca! Para! Já chega! Você não deveria falar essas coisas pra sua irmã, não. Eu falei assim, mãe, ela que está me ofendendo. A senhora viu e a senhora vem brigar comigo. E a minha mãe, olha, eu não gosto nem de lembrar. A minha mãe, no maior sangue frio, falou assim, é você pisar o pé nessa casa e as brigas começam. É uma coisa cabulosa. Parece que você atrai confusão. Parece que tem um encosto ruim em você. Deus me livre. Olha, eu queria tanto, mas tanto, que a minha mãe tivesse me dado um tapa na minha cara, ao invés de ter me dito aquelas coisas. Sim, porque aquelas palavras da minha mãe me doeu mil vezes mais do que se eu tivesse levado uma surra. Então, eu olhei pra ela e falei assim, tá bom, mãe. Me perdoa por trazer discórdia pra dentro da sua casa. Eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. E sair. E no dia que eu saí da casa da minha mãe, eu prometi pra Deus que eu nunca mais colocaria os pés dentro daquela casa. Eu realmente nunca mais fui. E o que me doeu muito, sabe? O que me doeu muito foi eu não estar do lado do meu pai quando ele partiu. O meu pai foi tão bom pra mim. O meu pai era completamente diferente da minha mãe. A boneca logo largou do marido. Na verdade, o marido dela que largou dela pra poder ficar com outra. E eu nunca perdoei a minha irmã e a minha mãe. Tem quem julgue. Tem quem fale que eu tenho coração ruim. Que eu não deveria guardar mágoa. Que eu deveria perdoar. Mas eu era uma pessoa boa. Eu era uma menina boa, sabe? Eu sorria. Eu era feliz. Eu tinha sonhos. Mas depois de tudo que eu passei dentro daquela casa. Depois de tudo que a minha mãe fez comigo. Eu me fechei. Eu me tornei uma pessoa triste e fria. Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu tô aqui com os nomes de quem me pediu o beijo. Vou mandar já, já. Antes, deixa eu só falar rapidinho dessa história que eu achei muito triste, por sinal. Uma mãe que deixou de defender a própria filha. Que deixou a própria filha ir morar de favor na casa dos outros. Pra defender um cara que não tinha caráter nenhum. Escrúpulo nenhum, né? E infelizmente, essa mãe é só um reflexo da nossa sociedade. Infelizmente, ainda existe muito esse preconceito, né? De que o homem assediou. O homem abusou. O homem mexeu. Ou o homem traiu. Porque a mulher provocou. Porque a mulher tava de roupa curta. Porque a mulher tava com um decote muito profundo. É muito triste isso. E eu espero de verdade que um dia isso acabe. Que as pessoas consigam entender que eu posso tá na rua completamente sem roupa. Ou com a roupa mais curta que for. Que o cara, ele tem sim que me respeitar. E que ele tem sim que respeitar a esposa dele. Independente do que eu esteja vestindo. E é isso. Vamos lá, os beijos, tá? Gente, primeiramente, eu quero dizer que esses nomes só estão aqui porque eu peguei rapidinho lá na comunidade. Se seu nome não aparecer aqui, sinta-se beijado. Sinta-se agradecido. Eu agradeço de coração, um por um, de vocês que tá todos os dias aqui comigo assistindo. Deixando seu like, comentando. Vocês são muito especial. Eu sempre gosto de falar que você tá contribuindo cada vez mais. Pra eu conseguir realizar todos os meus sonhos, tá certo? Então, vamos lá. Um beijão especial pra Bianca Andrade. Beijão no coração, meu amor. Beijo também pra Laís. Beijo pra Jana Farias. Beijo pra Bia ABB, o nome do canal. Beijo especial também pra Cristina Linhares. Beijo pro Reginaldo Rodrigues. Beijo também pro Franklin. Beijo pra Maria Eduarda, pra Ana Clara. Um beijão pra você, Emily. E um beijo também pra Sara Moreira. Beijão. Que Deus possa abençoar a vida, a casa e a família de cada um de vocês, tá? Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pelo amor. Pela atenção. E mais uma vez, se seu nome não apareceu aqui, por favor, não fique triste. No sábado que vem eu vou deixar de novo a foto na comunidade pra você colocar o seu nomezinho. E no domingo eu mandar beijo aqui nome por nome, tá certo? E é isso. Eu espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Dê seu joinha que é muito importante pro crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito pra fazer parte do nosso cantinho. Ativa o sininho de notificação, porque assim, toda história nova que eu postar no YouTube vai te notificar. Me siga lá no Instagram. É esse que tá passando aqui na sua telinha. Lá eu fico muito mais pertinho de vocês, tá certo? E se você quiser me enviar a sua história pra eu tá lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse meio que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que o nosso canal... Amor. Lembrando que o nosso canal é interpretação de histórias de vida. Não é conto erótico nem nada do tipo. E as histórias que aparecem aqui são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictiça. Eu gosto sempre de lembrar, porque a minha intenção não é enganar ninguém. A minha intenção é trazer entretenimento pra vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição de vida no final, tá certo? E é isso. Beijão. Fica com Deus. Fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.